Enfim, mano, terminei de zerar. Esses são os pós-créditos. O que? Por que? Por que eu me enganei? Hum... Por que? Esta é a livraria de Valsena. Por que eu vim aqui? É isso. Toda a minha conhecimento mundial foi fechada dentro deste tome. O espírito do Master Grand Qua não está mais neste reino. Por que eu estou aqui? Eu não consigo sentir a presença da Duda de Mana. Oh, não! A bruxa... Ela deve ter se acordado. Uma nova história foi desbloqueada. Que da hora, mano. Agora eu vou na livraria de Valsena. Vamos lá! Que da hora, mano. Muito top, mano. Aí eu boto daqui. Que da hora, mano. Vai saber o que que rolou. Hum... É esse livro aqui. Vai saber. Vai saber. Tipo, você consegue sentir minha aura? Tipo, você consegue sentir minha aura? Anis, a Duda de Anis, foi revivida. Como? Uh, eu nunca ouviu dessa pessoa Anis. Será que tem mais alguma coisa a fazer? Ela é uma usadora mágica. Ela quer abrir um portal para a Mavolia e destruir esse mundo. Mas tem mais uma maneira de enfrentar uma força terrível de maldade. Você tem que chegar na classe mais forte que eu encontrei. Classe 4. Classe 4? Você tem que chegar na classe mais forte que eu encontrei um item específico. Esse item é... A Sphere Loyal. A Sphere Kind. A Sphere Valor. Interessante. Hum... A sorte está ao seu lado. Como o futebol aconteceria. Esses itens de classe podem ser encontrados em lugares importantes para você. Talvez, até mantém por pessoas com quem você tem uma conexão profunda. Quanto bem de você, você tem que chegar na classe 4 para parar Anis e salvar esse mundo de... ...uma destruição. Que hora, mano. Tipo, alguém profundamente conectado. Talvez, algo do pai. Ou... ...esta fita que pertence à minha mãe. Poderia ser o que eu preciso para o último item? É da minha mãe. Será que isso é o item? Ah, acho que não, né? Deve ser algum outro objeto. Deixe-nos ir para Laurent e ver o que nós queremos. Eu acho que deveríamos ir para lugares... ...que manterem significado para vocês todos. Que hora, mano. Vamos para Laurent. Laurent. Tá. Cadê Laurent? Ué. Tá dando aqui aqui em Valsena. Ah, Valsena vai ser o do... Então, Valsena vai ser o do coisa, né? Do Duran. Quem que é conectado com ele? O rei? Talvez? Eu acredito que sua majestade vai saber algo sobre o... ...valor da espécie. Eu acho que melhor vamos perguntá-lo. Oh, Duran! Você veio ao tempo mais oportuno. Eu tenho esperado... ...tei esperado por... ...parece? Mas... ...nesses tempos tentados... ...o mundo está em necessidade de mestres de merito. Eles estão procurando tipo... ...mestres da arma... ...o... ...mestres da China. Quanto forte você se torna ou se viaja. Eu imagino que o Reino iria rejeitar... ...por ver o campeão da divisão de jovens aparecer nessa competição. Sim, senhor! Por favor! Eu estou. ...eita é a chance que eu estava esperando quando eu tenho meu... Ei, Duran! Parece que... Duran, faça esse tempo para preparar. Vamos! E... Eu nasci pronto. Eu vou usar um item de mana nele. Nasci pronto, meu querido. Vambora para a luta. O torneio de Mestre de Mestre vai agora começar. Você está a ver quanto forte eu tenho... ...e a primeira vez. Ganhar ou perder. Eu só quero saber se você... Começa a mana! Eu vou tomar uma orelha já, só para ficar esperto. Ai! Tomei um golpe. Peraí, você quer o cara forte? Pegue suas armas! Duran é o vencedor! Você está um passo mais perto... Duran? Eu vejo... Você está bem forte mesmo, Duran. O cara ali está muito louco. Duran! Da próxima vez... Sim... Já era, mano. Você já progressou para as finalidades, Duran. Vem e me fala quando estiver pronto. Se acertou. Parece que vai ter mais agora. Acho que vou dar uma salvada aqui. Bora lutar! Enfim, vem para o pau, mano. Quero ver quem que aguenta o Duran. Acho que vou começar a guardar os pontos, né mano? Me permite! Ok, vamos lá! Vira classe 4, né? Vamo lá, rei. Vamo tretar. Preparadíssimo! O mestre... Ah... Mas... Há ninguém aqui... Não, Duran. Eu tenho um... específico... Lutar contra alguém. O mestre do mestre do mestre do mestre é... É... Loki! O mestre do mestre do mestre! Loki? Mas... É o meu pai! O pai é impossível. O meu pai... É morto. Duran. Meu filho. Eu estou aqui para testar qual tipo de soldado você se tornou. E eu te desafio! O pai... É meio que uma projeção dele, sei lá. Vambora, mano. Essa luta vai ser louca, hein? Olé! Rapaz do céu! É... É graças à providência da Godessa de Mãe. Você pode mestrar sua espada? É... Sai! Sai, 사, sa-sa... Desviei, mano. Mentira... Maluco de céu! Vamos matar esse cara! Estou vazado aqui, mano. Eu que não queria ver o que isso faz comigo não. Vai, sai! Ai! Nossa, mano, que ataque forte do cacete! Toma um Giant, um Big Slash, vai! Nossa, muito forte, mano! Vai, sai, sai! Ai! Quakebringer Sai, sai, sai! Ai, meu Deus! Counter-attack Eu não tenho nenhuma habilidade pra usar, tá ligado? Só de cura Ai, meu Deus, sai, sai! Que legal! Nossa, mano, ele é muito forte Nossa, mano, ele é muito forte Nossa, mano Nossa, mano Não tem como não desviar, não, velho Tá uma arrealada, né? Nossa, eu desviei, tá aí Porra. Vá vazar. Aquilo ali doeu um pouco, hein. Toma na orelha. Ai! Rapaz. Vá vazar. Vá vazar. Vá vazar. Não consigo atacar ele agora. A força do rei do Orelha. Vá vazar. Ah, meu Deus. Sai, sai, sai. Olá. Opa. Fake Bringer. Mano, pra onde você foge? Vá vazar. Ai, sai, sai, sai. Olá. Ai. Desviei, mano. Mentira. Vá vazar. Vá vazar. Vá vazar. Vá vazar. Chiu. Nossa senhora. Destruí ele. Clint Sledge, nossa, vai doer essa, mano. Nossa senhora, que louco. Ai. Você pode misturar a ferramenta? 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 Durax! Vem comigo! Você está me mantendo nas minhas pedras! É óbvio que você treinou muito. Eu não sabia qual era a força quando eu era pequeno. O que eu queria era ser como você. Agora eu entendo. E eu não vou perder essa luta! Você pode misturar sua ferramenta? A força da ferramenta! Durax! Vem comigo! Uma curada aqui, né mano? Olha aí, eu curo e o bicho já me bate, mano. Nossa, o que é essa merda? Vai daí ô bicho burro! Vai daí! Vai daí! Vai daí! Não! Você entrou na sova agora, hein? Vai! 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 Vai daí! 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 Coloque suas armas! Bem pensado, Duran. Você tem... Não se preocupe, meu filho. Eu não posso se sentar. Porque eu não sou mais um... Você me superou em casa. O que mais poderia um pai querer ver? Eu... Tad? Prince Richard. Eu também te agradeço. Eu também. Bem-vindo a essa oportunidade. Não pense nada. Até que nos encontremos novamente. Até que nos encontremos novamente. Até que nos encontremos novamente. Fique forte, Duran. Cuidado. Que melhor caminho poderia um homem departe desse mundo que nos braços do seu filho? Que melhor espadachim. Cuidado. 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 do torneio, Duran. Ah, o tesouro, olha lá. Valer's Fear. Vamos ver se ela adora? Eu... Estou honrado. Ah, o preço? Vamos ver que vai achar um bom preço. Não é esse o item de classe que você conhece? Tudo bem! Agora... E teve Valer's Fear. Rapaz, foi da hora, hein? Vamos salvar e vamos pro próximo agora. Vamos chamar meu amigo aqui. Ahn... Bora pro próximo aqui agora, ó. Bora pro próximo aqui agora, ó. Laurente. Vai ser a da Reese, né? Vai ser a da Reese, né? Oh, meu! Seu Senhor! Alma. Você nunca ouviu falar de algo... Ela tá perguntando, tipo... Se ela sabe alguma coisa, tipo... Do item que ela precisa. Parece que tá em Samuelson Meadow. Vou ter que ir lá, simpá. Kindster. Vambora, então. Pra... Sambiru... É o que lá? Vambora, então. Vambora, então. Pra Sambiru... Eu não achei essa merda de cacto. Eu não achei essa merda de cacto. Eu não achei essa merda de cacto. Bora, fazer o quê? Não achei. Vamo lá, então, mano. E ter o class item... Da Reese. Vamo simbora. Não achei o cacto. Não achei o cacto. Vamo ver... Vai reto aqui. Eu acho que a Hawkeye é mais rápida, mano. Eu acho que a Hawkeye é mais rápida, mano. Eu acho que a Hawkeye é mais rápida, mano. O que será que é esse class item, mano? Pegar a classe 4? Cê acha que vai ser forte, mano? Você acha que vai ser forte, hein? Só é preciso desigualmente. Mulher é estabilidade, sem vender por dinheiro. Você não vai ter um target simples para guiar evidências. É hora de retém. Vamo lá. Vamo ser assim. Vamo ser a possibilidade de todas as pessoas. Vamo ver o que tem que fazer aqui. O que eu tenho que fazer? Cadê essa esfera? O que está acontecendo? Cuidado, vocês dois. Algo está vindo. Eu não acredito que isso está acontecendo. Não. A esfera gentil foi a orgulhosa de... Eu vejo que os atacos de lance são sua especialidade também. Eu tenho um grande princípio. E o capitão do guarda Amazon. Eu sinto que eu vou ganhar essa esfera! Vamo! Ok. O bichinho é forte hein mano. Sai! 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 Sai mano! Vamo dar um lance surge né. Um já era. Tem que matar essas abelhinhas primeiro mano. Nossa que dor mano. Mano essas abelhas tem vida hein mano. Maluco do céu velho. Tem muita vida mano. Sai, sai, ai! Sai! Sai! Toma uma escurada aqui Ia usar um Glint Slash, né? Ah, não bate muito esse negócio Vai, sai! Vai! Vai, sai! Mas ela até invidina, né? Um Light Lance Eita! Dá uma curada no Hawkeye Vai, sai! Ok, dê-la pra mim Tome um split Nossa, mano! Todos os bichos não derram esse, mano Tem forte, hein? Ai! Ai, foda que eu tinha um chefe, mano Eu vou, não Vai daí, Hawkeye Serão um sistema de proteção Relaxa Perfeita A mágica vira na frente de mim Sai, sai, sai Volta Volta Vem Eu não vou pegar Ele é um Ele é um Ele é um Um Mano. A gente tem vida hein mano. Dá aquela curada né. Vai. Pelo menos o Durant tá curando bastante. Fala mano, curou 400 e pouco. Merda, eu troquei errado. Daera. Tá fim chato hein. Ok. Será que é aquela... Será que é aquilo ali mano item? Pô. Por isso classe 4, aí voeu. O bicho tava protegendo, tá ligado item, a gente pra descer o cacete nele. Vambora então. Tchau. 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 Teve um rolê com o pai e mãe dela, olha lá. E a mãe! Meio que sentiu tipo a presença deles, que legal. Tchau. Tá hora mano. Os pais tão agradecendo... Pelo... 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 Pra ela ter cuidado tipo tão bem do... Do... Do Elliot. Não. Tchau. Tchau. Agradecendo ela bastante. Grace... Eu tô desculpa. Ela falou tipo... Eles falaram tipo... Gente, eu... Não sei zuir, mas tipo... Continue nessa pegada que você tá indo bem. Não se preocupe, pai. Cuidado por mim. Com o legendário Kindspear. Eu tô desculpa por ter tomado tanto tempo. Vambora então. Tive Kindspear. Deixe-me. Ok. Deixe-me. Só tá faltando... O do Hawkeye. Vambora. Bora lá então pegar o do Hawkeye. Nevar. Loyal Sphere. É... Pegando aqui. Nya... Sim... Alguém deveria ter saído da Fortressa. E eu... O que poderia ser a questão? Eles... Parece que a Jessica tem alguma ideia do que aconteceu. Pelo menos. Mas ela só quer falar com o Hawkeye sobre ela. Vambora. Vambora. Eu acho que toda a Fortressa é... Eu pensei que talvez eu poderia aprender mais sobre a Loyal Sphere aqui. Vamos simbora. Vamos simbora. Ok, minha filha, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Hawkeye! Jessica! O que tá acontecendo? Eu ainda não estou bem voltada ao normal. Oh, vamos lá. Eu entendo. Não... Você está se sentindo melhor? E você pode me dizer o que está acontecendo? Tipo, ele tá perguntando o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Ela falou assim, ah, eles estão tentando reconstruir a Guild, mas tipo... Ah, ela falou tipo, a gente não tem dinheiro pra reconstruir tudo isso hoje. Meu irmão colocou em algum lugar para manter a segurança. Uma vez que ele percebeu que algo estava errado, ele pegou ela. O Eagle me disse para perguntar por sua ajuda se algo aconteceu. Mesmo se a Loyal Sphere esteja aqui, como o GranCroa preguntei. Sim, isso significa que eu tenho errands para correr. Vambora, Jessica. Eu tenho uma... Então, eu vou ter que ir pra Fire de Gorge agora. Recuperar o item. Parece que tá lá. O Eagle antes, tipo... Como ele viu que estava tudo dando errado, ele foi e guardou. Nesse lugar, tipo... A grana do reino, tá ligado? Vambora, mano. Mano, classe 4, mano. Mas que rolêzão é até o outro lado, hein? Vambora. Vambora. É uma hora que vale antes. Mano, me surpreendeu isso, cara. Tipo, jogo acabar e não acabar. Gostei, mano. Ter mais coisas pra explorar. Eu não desejo que jamais um termino. Ah... Curtrei! Desde como super! Um ataque e a proteção não faz para mim. Você me desperpaço! Temos que chegar em nosso caminho. Eu me chamo de descanso! Estou em seu descanso! Deixa eu dar uma salvada, faz tempo que eu não salto. Vai que eu morro, sei lá. Não se preocupe, eu tenho um hábito. Vamos continuar! Você tem que ir? Não se preocupe! Eu tenho um hábito. Vamos continuar! Fica tranquilo! Não se preocupe! Espere, pessoal! Aqui. Tá, o que que tem aqui? Tinha uma passagem secreta. Tô de bola! Ah... Eu posso... Isso foi um grande trabalho agora. Acho que ele tem que alterar a escala do tesouro que está protegendo. Hawkeye? Será que é tão fácil assim? Ha! Vamos rápido e pegar o... Espera! Pode ser uma armadilha, né? Sou fudido, mano! Puta merda, e aí, mano? Puta merda, e aí, mano? É muito tarde. Vamos... Me dá um descanso. Isso é muito grande! Ótimo! Obrigado, Eagle! Não vai querer alguém que toque essa coisa! Não vai querer alguém que toque essa coisa aqui? Acho que eu usei numa hora meio errada. Ai! Vai, sai! Ai! Tô! Tô! Ai! Tô! 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 Mas... Que eles tá entrando... E não vai dar tempo. 피na vai dar tempo... Entrou mesmo... Ai! Os olhos split e slash, né? Mano, bati muito isso, né véi Passar... ai Poz, 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 poz Ui Mentira mano, desvi ele Vai Mano mas eu ia ficar so petrificado, agora que eu vi Hã? 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 Passa ai minha gente Aquela curada né E usar aquele green Golis Tira velho O outro ali ta quase morrendo Pelec! 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 Não! Me permite. Eu não vou parar o que acontece! Está terminado! Não! Passa! Ponto, ele tá morrendo. A área está clara de atras. Nós conseguimos atras. Boa! Nossa, tá pegando muito level, mano. Tipo, tem um monte de trezor ali, mas tipo, a Spirit tá ali. O Eagle? Hawkeye, se você está dizendo essa mensagem, eu... Deixei uma mensagem para o Eagle, para o Hawkeye que legal. Que da hora, mano. Que da hora, mano. É, ele falou mais ou menos, tipo, agiu de a Jessa, que é a premaldução dela. E eu confio em você que vocês vão construir um novo reinado muito melhor. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Idiota! Ele sempre me perguntava tanto sobre mim. Você... Idiota! A Loyal Sphere. Pelo menos com isso, eu vou voltar à Jessica e deixar todos saber onde está o tesouro. Agora eles vão contar que o tesouro tá aí e vão reconstruir o rei. Agora você encontrou todos os itens de classe! Vamos voltar ao Grand Croix! Mano, eu peguei um item aqui que eu vou colocar na... Ela, mano. Muito bom, mano. Ah, quando eu upar a classe, eu coloco. Vamos chamar meu amigo. Onde que eu tenho aqui agora? Valsena... 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 Bora lá conversar... Com o livro lá, né? Beleza, o livro é aí. Já temos as três esferas. Oh, oh! Você tem lidado com a força da classe 4. Agora o que eu tenho que fazer agora? Acontece. Eu não... Não me desligue. Você tem que ir para onde a Annes está... O que foi aquela voz agora? Eu poderia sentir alguém se acolhendo na minha presença. Mas eu nunca esperava você, Grand Croix. Agora eles estão meio que tretando, oh. Vocês pitiáveis mortais que procuraram... Uma divergência de annihilar o planeta. Poderia ser divertido. Vem, amuse-me. Oh, oh! Oh, a esfera negra ali, mano! O tempo da desligação passa. O destino do mundo está na minha mão. Pode... Nossa, que da hora esse daí, mano. Mate a Annes. Beleza, mas tipo Quero primeiro transformar a classe, né? Vamos lá transformar a classe antes O que será que vai dar pra virar, hein, mano? Aqui que troca, né? Cantar da mana Bora lá trocar a classe? Bora lá então Virar a classe 4 O que será que vai pegar, hein, mano, na classe 4? Uh, não dá pra ir ali Tem que dar o rolezão aqui então Tá faltando um cacto ainda Lá em Laurent Tá encocado com isso Opa, tá aqui Tem que dar mais uma volta Tá certo aqui onde eu tô indo, mano? Acho que tá Acho que tá Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano Pra virar um vigilante Que da hora Vamos virar Pega um novo class strike E aí, vira que... Vamo agora Vamos lá Misturar, vale lá Da hora. Ele ficou muito louco, velho. Caramba. Vou testar ele depois, hein. Vamos trocar agora a da Reese. Vamos trocar. Ela vai virar, hein. Meteorita, hein. Ok, né. Vamos lá, mano. Vamos virar. Ultimate Guard. Que louco, mano. Caramba, velho. Paguei pau. Fios, eu tô muito forte agora. Muito. Agora vamos trocar do Duran. Quem está mudando as classes? Procure de mudar sua classe. Trocar a classe. Ele vai virar um Divine Hero. Que da hora, mano. Defesa de um Paladin e a cura de um Bid, não sei o que que é. Conquista alcançada, ultimate, Swordsman. Tô louco, velho. Que louco, velho. Eu quero ver o boss que aguenta eu agora. Só quero ver. Vamos dar aquela salvada. Chamar meu amigo, né. Chamar meu amigo. E... Vambora agora... Matar a Anise. A Bruxa. Tchau. 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 Tchau.